Agora a gente vai fazer uma pausa porque chegou a hora de Seven Cultural. E é com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, mais um Seven Cultural 3 aqui no SBT. Hoje eu vou bater um papo muito gostoso com o Gustavo Lepp, que vai se apresentar pra você aí de casa, porque eu falei que o currículo dele é tão grande que eu deixo pra ele tudo isso. Tudo bom, Gustavo? Bem-vindo. Tudo bem, e você? Tudo joia. Primeiramente, obrigado pelo convite e falar pro pessoal todo o trabalho. Já vem há anos na área cultural, educacional, levando conhecimento pro pessoal. E aí, nesses últimos anos, produzindo muito, fazendo muitos livros, muitas obras e vamos que vamos. Parabéns, parabéns, né? A gente sabe que não é fácil. Não, não é. Não é fácil. Mas eu sou teimoso, eu sou terrível. Isso aí, tem que ser. Eu sou terrível. Tem que ser, tá certo. E eu quero que você me conte uma coisa, como é que é esse processo criativo? Um desenho leva a um livro ou um livro leva a um desenho? Como é que é isso? Gente, é uma loucura. Imagino. É uma loucura. Aí eu falo assim, poxa, o que eu vou fazer hoje? Bate aquela vontade. Inclusive, eu tô precisando fazer mais desenhos, eu parei. Aí eu chego, pego o livro, aí vai o desenho. Eu falo assim, eu vou fazer um desenho assim. Mas a maioria das vezes é o desenho quem faz a obra. Começa pelo desenho. Sim. E esse último livro, é, pois é. E esse último livro agora que foi lançado dia 16 de novembro, o último, é Um Dia no Inverno, relata uma obra que eu fiz. O desenho saiu de ponta cabeça. Vê se pode. Uma terrível. Nossa. Aí eu olhei e falei assim, peraí, o que é isso? Porque geralmente eu faço isso. Eu pego o papel e vou riscando e vejo o que parece. Aí eu falei, ué, parece um menino. Ele saiu de ponta cabeça. Aí veio a história. Inteira. Porque eu pensei que você fizesse a história e aí você ilustrasse aquela história, que é muito mais fácil, né? Não precisa desse processo criativo todo pra fazer isso, né? Inclusive, esse desenho me marcou tanto, porque assim, foi tão emocionante pelas minhas heranças raízes judaicas, por parte pai, que eu descobri, que muito me orgulha, e toda aquela tensão, né, em torno da história judaica e aquilo tudo me avôou. Você avôou no mundo de uma tal maneira que hoje eu tenho um acervo de mais de mil desenhos e mais de 400 obras escritas. Tá vendo? E tem uma obra que eu sei que é especial, que você participou, eu queria que você falasse dessa recordação, né? Que o que te inspirou aí no livro Cidade Poética? Do meu grande amigo Raul Marques, que vai ser o padrinho do meu próximo livro, eu falei com ele, tempos atrás, eu falei assim, ó, você vai ser o padrinho, tá? Você vai fazer o prefácio, porque é quem eu dedico também aí a retomar de todos os meus trabalhos, sei que me ajudou bastante também, junto com vários outros amigos. E o que que acontece? No caso, é uma coisa muito especial, sabe? Como que eu vou falar isso pra você? O que que vem de recordação na tua cabeça? Desde pequeno, vem imagens, cenas da Primeira Guerra Mundial. Então, todos os meus trabalhos em torno disso. E foi, quando você vai tendo contato mais aprofundado com o tema, as informações vão se evoluindo cada vez mais. Sim, sim. E aí surgiu a obra, que assim, como que eu te falo? Tudo circunda a dor. Só que a dor não é, inclusive eu vou fazer um outro trabalho sobre isso, vai ser um pocket. O poder da desvitimização. As pessoas têm que parar de querer falar, ah, eu sou coitadinho, eu sou mim, não para com isso, gente. Vamos fazer... Concordo. Virar a chave. Opa, teve uma dor, que legal, o que que eu posso contar do que eu passei? E é isso que acontece. É o aprendizado de tudo. É o aprendizado. E eu sei que também você acabou de lançar um livro, né? Há dias aí. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lançamento também, como foi? Que é uma conclusão do trabalho que eu fiz para o Raul Marques. Certo. Quando eu fiquei sabendo, na hora eu liguei para o Raul e falei assim, Raul, vou fazer. Então tá bom. Que eu fiz escrevendo as Ardenas, e eu assim, em pé, trabalhando, já mandei no e-mail dele, já fiz. E aí em seguida veio o livro. Tá. Veio o desenho que gerou o dia no inverno. Entendi. Veio uma sequência. Ou seja, a vernissagem que também está aí. É isso. O que que a gente pode esperar dela? Porque eu fico pensando assim, gente, tudo isso acontecendo dentro da cabeça do Gustavo, como é que ele faz para pegar tudo isso e colocar em palavras ou em desenhos para que quem olhe consiga enxergar algo bacana? Como é que é a vernissagem? O que que você quer passar com ela? Nossa. Gente, parece que não, mas eu estou emocionado. Estou arrepiado. Porque assim, quando, desde menino, eu tenho uma recordação muito forte do nordeste da França, da região de Rens. Eu nasci balbuciando algumas palavras em francês, com cinco anos, eu desenhei a cidade por cima e eu desenhava o mapa, que é a Floresta das Ardenas, que vai na região de Rens, onde está e vai até Liège, na França, na Bélgica. E é uma loucura. E aquilo tudo vem, de uma tal maneira, avolumando no Raul Marques, no outro livro, Sete, que foi lançado em 2022, Num Dia no Inverno e todas essas obras. Naquela, na exposição Ardenes, é justamente falando da Floresta das Ardenas, que onde teve terríveis, ou foi batalhas sangrentíssimas da Primeira Guerra Mundial, né, que é quando a Alemanha invadiu a França, e eu tenho lembranças disso. Incrível, né? Como que vem, da onde, né? Então transcende o racional, vamos falar assim, como nós conhecemos. E aí... Surgiu a vernissagem e tudo isso. E aí foi difícil eu escolher, viu, gente? Porque assim, eu tinha um espaço de poucas obras. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, gente, tem quase mil desenhos. Aí eu escolhi aqueles que mais me... Então todo o desenho que as pessoas vão ver lá, as obras, elas significam algo. E todas elas têm um porquê e ocorreram, os fatos ocorreram. Então a pessoa vai estar lá e vai... E por isso que a gente está aqui. Eu poderia conversar com o Gustavo aqui por horas, por horas, por horas, para entender todo esse processo. Mas a gente faz esse convite, já está tudo aqui embaixo bonitinho para você. Isso. Para conhecer a vernissagem, para ter esse olhar que o Gustavo está dizendo aqui em cima das obras, porque vale a pena. Você tem que pensar, primeiramente, que tem um cara que se dedicou há muitos, muitos, muitos anos, uma vida para passar tudo isso para a gente. E está aí, ó, a nossa disposição. Então é só aproveitar. Gustavo, muito obrigada. Eu imagino. Parabéns. Eu que agradeço. Mais sucesso para você. Muito obrigado. Obrigado a todos. E eu quero que você de casa acesse sevencultural.com.br, porque lá você vai poder ver, rever, enviar para os seus amigos todas as entrevistas e também olhar todo o conteúdo que o Fernando reestruturou o site inteirinho. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau.